Debaixo pra cima, sob o primeiro degrau Na minha louca jornada, isso é fundamental Big, small, easy, e em meu ar e vão Sonoridade bombástica sensacional Depois que eu quebrei a caça da amargura E atirei seus pedaços ao vento Olhei de front pro espelho e disse Chame mesmo, eu nunca mais vou passar veneno Trabalho oito horas, sete dias por semana Paro no bar do robô, engulo uma dose de cana Enfrentei meu medo, sem desistir No chovo da vida, eu nunca perdi Independentemente, verdadeiramente Defensividade, somente na mente Hip hop, stack, exceto list, mentira Eles se põem para aqueles que sempre traíram Se você é um dos nossos, junte-se a nós Alquê de que a faca são de verdadeiros heróis Nossa colisão verbal é um choque de bala Nossa rotina maldita, calejou nossas almas Vou dar um trago num banque, você é meu convidado Saga só a qualidade desse som pesado Verdadeiros Rap Imperios Shed and Down, Shed and Down, Shed and Down Para ser um primato original na quebrada, no caso Spotify E ai ser pão de porrada esmorona de satisfação Estamos junto de novo nessa confraternização Onde os participantes são todos elegantes Com correntes brilhantes, tênis brancos chocantes Tão libertos e espertos com suas artimanhas Destino a moda da rua, contemporânea Felizes aqueles que dão risada da polícia Pois nunca beberam na fonte da mesmice Na insignificância se conquista grande significado Na pequinência se realiza grandes atos Essa é a qualidade do guerreiro verdadeiro Vontade e coragem nascem na faísca do isqueiro A coragem pode atrair o medo O primeiro lugar já é seu, não o terceiro Vontade requer paciência e compromisso A preguiça não pode fazer parte do seu indício A nossa vida é uma constante viagem Do nascimento a morte até a grande passagem A paisagem muda, as pessoas mudam As necessidades se transformam, se ajustam A vida é o trem, não a estação Let's go, liga, pegue a bodeação A vida é o trem, não a estação Let's go, liga, pegue a bodeação De baixo pra cima, cê não pode cair A site AldeX A ex-zazul da skwing Shut and down Shut and down Shut and down Shut and down OUGH!